Música Momento Mariano, oração a Nossa Senhora de Nazaré. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Gessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e de Santa Ana, sempre que a angústia, o medo e a solidão me baterem, me entrego em teus braços, ó doce Mãe. Como uma criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e me consagro a ti, ó querida Mãe. O meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia eu recebi me tornou filha de Deus e filho teu, ó doce Mãe. Me faz também herdeira do teu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo. E para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão por mim junto ao teu Filho Jesus. Ó minha doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, os meus projetos, os meus sonhos, minha missão, minhas realizações. Tudo que tenho e tudo que sou, consagro também todos os dias restantes da minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar já, ó Senhora de Nazaré, o momento da minha morte. Quando, por tuas mãos e amparo, pelos braços do seu esposo São José, eu poderei finalmente ver o teu rosto e abraçar o teu Filho Jesus. E contemplar a glória de Deus Pai, no amor infinito, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.